Boa tarde, eu sou o Marcelo, coordenador da graduação da Faculdade Rudolf Steiner. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui, os que estão presentes e quem está assistindo essa apresentação. O motivo dessa apresentação é que nós estamos no processo de matrícula da nossa nova turma do primeiro ano, para 2021. As aulas começarão dia 22 de fevereiro agora. Então, essa conversa é para que vocês conheçam a faculdade, para nós darmos a conhecer a faculdade, mas também para que quem ainda está decidindo, quem ainda está com dúvidas, etc., poder esclarecer essas dúvidas e ter segurança da decisão. Então, as pessoas que estão aqui, a gente vai conversar mais para frente, os convidados que estão aqui entrando no Zoom. A gente vai abrir espaço para umas perguntas com eles também, mas a decisão que nós tomamos para apresentar para vocês a faculdade e conversar um pouquinho sobre o que pode nesse 2021, eu resolvi, então, convidar os alunos, convidar três alunos, para que eles pudessem também falar um pouco a respeito de, primeiro, de onde eles vieram para chegar até aqui. Depois, na nossa conversa, a ideia é que, depois da fala dos alunos, eu possa, de alguma maneira, brevemente, apresentar um pouco do projeto da faculdade, o que é a graduação da faculdade Rudolf Steiner em sua concepção, e, de alguma maneira, como que a gente está conseguindo desenvolver isso. E depois eu vou devolver para os alunos para que eles falem também sobre a vida deles na faculdade, o que isso refletiu neles. Coincidentemente, eu fiz o convite para o centro acadêmico e vieram três alunos do segundo ano, então, três alunos que já passaram pela experiência de ter entrado no presencial, então, eles frequentaram a faculdade no presencial e também experimentaram ela no online. E os três, o Wagner vai se apresentar daqui a pouco, mas os três também têm uma participação ativa na faculdade, o Wagner até começou antes e agora ele voltou, mas voltou para o segundo ano, ele vai explicar, vai contar para vocês um pouco da trajetória deles. E, assim, a gente adora fazer isso, a gente faz isso com muita alegria, falar dessa faculdade é uma coisa que, assim, talvez uma das coisas mais interessantes que eu, pessoalmente, faço na vida. E a gente compartilha isso, deixa eu tentar mutar, Elza, mutei. E a gente compartilha isso com muita alegria e, assim, eu, pessoalmente, gosto de dizer que isso, assim, muito embora seja um dar a conhecer, seja uma ação de comunicação, etc., não é a venda de um produto, não é uma tentativa de convencimento, é um bate-papo para a gente mostrar aquilo que a gente pensou em fazer e o que a gente conseguiu fazer até agora. Então, vou dar a palavra para os alunos e aí eu vou pedir, então, para que vocês se apresentem pessoalmente e mostrem, mais ou menos, como foi o caminho educacional de vocês até chegarem na faculdade. E aí, eu vou falar um pouquinho depois, pedir a experiência de vocês dentro da faculdade, depois da fala sobre o projeto. Então, podemos começar com a Clarinha? Vai lá, Clarita, por favor. Oi, gente, boa tarde, boa tarde a todos, a todos. Então, eu sou a Clara, meu nome é Clara Jardim, eu tenho 25 anos, entrei na faculdade de Rudolf Steiner ano passado e eu me mudei, né, de Goiânia para São Paulo para poder entrar nessa cidade, né? E contar um pouco a minha história, né, do meu percurso até aqui. E acho que começou lá em São Paulo, que é a cidade que eu nasci. Agora, principalmente, eu estou ficando em Goiânia, por conta da pandemia, mas logo eu estou de volta para São Paulo, por conta da faculdade. E eu comecei, né, com meus cinco anos de idade, aliás, antes disso, né, eu tinha quatro anos, eu estudei num jardim em Válogos, em São Paulo, bem pequenininha. E quando, logo em 2000, eu tinha cinco anos, vim para a Goiânia estudar. E desde o meu pré até o meu terceiro ano do ensino médio, eu estudei em umas doze escolas em Goiânia. Todo ano eu mudava de escola, dois anos de escola, mudava da escola. Sempre numa insatisfação, assim, parecia que eu não me sentia pertencente, parecia que o estudo era uma coisa muito desgastante. Nenhuma escola me sentia bem. E depois de eu sair do ensino médio, eu tentei duas graduações também. Entrei na psicologia, pensando nas crianças. Depois eu saí, fui para a publicidade, pensando na arte. E não me encontrei também em nenhum desses caminhos, né. E eu fiquei questionando, comecei a pensar muito sobre o mundo, como está o mundo, nossa relação com a Terra, como que é o raciocínio, como que as pessoas pensam sobre a vida, como que as decisões políticas são tomadas. E eu fiquei pensando na escola e nesse modelo tão mecanicista, de decorar as coisas e de não reconhecer, né, as pessoas, de não trocar com os alunos, né, mas de que é uma competição, a gente é visto como números, muitas vezes, né. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu quero fazer pedagogia, eu acho. Quero estudar esse negócio, ver se dá para fazer diferente disso, né, de tudo que eu recebi. E isso era em 2017, quando eu tomei a decisão. E aí eu fui pegar o gosto, que era estudar, né, para passar no vestibular, aquela coisa de Enem. E em 2018, eu abri o curso de pedagogia na faculdade de Rudolf Steiner. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né, vou ter que mudar para São Paulo. E em 2019, eu fui a São Paulo conhecer a faculdade, conversei com o Marcelo. Ele me convidou para assistir umas aulas presenciais, né, e foi incrível, assim. Eu falei, é isso mesmo, não tem outro caminho, né. E como eu percebi, né, que eu queria fazer algo diferente, eu falei, não tem como. Eu fiquei refletindo a minha história também para tomar essa decisão, porque eu vi, assim, eu desistindo das faculdades, das escolas, aquele desgaste todo. Eu falei, eu preciso ver uma coisa diferente, porque eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, aqui estou. Perfeito. Obrigado, Clarinha. Então, chegou a nossa diretora, Melanie Guerra. Tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigada, Marcelo, obrigada, Clara, Érica e Wagner, Vanessa. Eu desejo um bom bate-papo. A Vanessa está aí também. A Vanessa é a nossa secretária da faculdade. Agora, então, a Érica, para falar brevemente também esse percurso dela até chegar à faculdade. Olá, boa tarde. Eu sou a Érica. Estou no terceiro semestre da faculdade, o do Steiner. Divido a classe honrosamente com a Clara e com o Wagner. E, bom, eu, minha trajetória é um tanto diferente, né. Nunca tive contato com a pedagogia Valder. Eu venho de escola pública desde sempre, desde que eu era pequenininha. Estudei em Imprezinho, IMEI, fui para a escola estadual e assim foi seguindo. Quando eu estava no ensino médio, eu mudei de escola. Até então, eu fiquei um bom período numa escola só. E a escola era muito longe da minha casa. Levava duas horas para chegar até a escola de transporte público, né. E assim foi. E foi nessa transição que eu via a diferença, né, de ensino que havia lá no centro e na periferia, onde que eu morava, onde eu estudei a minha vida inteira. E, nossa, eu sabia que eu queria dar aula. Eu falei, nossa, eu quero dar aula. Eu quero levar isso para as escolas. Eu quero... Nossa, eu quero que todos saibam que existe um pouquinho disso aqui. E, com isso, eu terminei, fiz alguns cursos, comecei a trabalhar. E, até que eu decidi prestar, né, os vestibulares para determinadas áreas específicas que eu queria dar aula. Tentei, não passei. E aí, no ano seguinte, eu tentei e passei em turismo. E falei, vou tentar turismo, por que não? Né, isso estava aberto a tudo. É, passei três semestres no curso de turismo. E muitos professores falavam, nossa, você tem uma didática tão boa, você podia dar aula. E eu falava, mas por que que eu estou aqui, né? Eu queria dar aula. Não vou ficar aqui por muito tempo. É, e aí, por coincidência, um amigo em comum, ele entrou na turma da... Na primeira turma da faculdade. E ele é ex-aluno Waldorf, né? E aí, foi a partir dali que eu fui tendo um contato maior com a pedagogia Waldorf em si. De conhecer, de... E buscar leituras, né? Pra entender melhor. E aí, ele falou, ah, então, abriu a faculdade e tal, o curso de pedagogia, vai ter um processo seletivo no fim do ano. E eu achei interessante, né? Falei, poxa, eu vou fazer. Aí, eu fiz em 2018 pra 2019, eu fiz o processo. Mas aí, por questões pessoais, eu não dei entrada, né? No curso, no ano de 2019. Inclusive, foi até a Melanie, uma das avaliadoras do curso, do dia. E eu achei fantástico, né? O processo seletivo. E depois eu entro em mais detalhes com vocês. Mas, assim, foi o que me contemplou totalmente. E aí, com isso, no mesmo ano, né? Fui, falei, não, no fim do ano eu vou prestar de novo. E cá estou na faculdade. Nossa, eu nunca imaginei que eu faria pedagogia. Mas, na verdade, era sempre... Era o que eu sempre queria. Eu só nunca soube o que era. Perfeito, Erika. Obrigada. Agora, então, o mesmo tipo de apresentação. Só, pra quem está chegando agora, é só dizer por que a gente resolveu fazer nesse modelo, né? Primeiro, falam os alunos, etc. Assim, sempre que alguém vai lá na faculdade, querer conhecer a faculdade, etc., eu tento convencer a pessoa, né? Depois de ouvir uma longa ladainha sobre o projeto pedagógico da faculdade, sobre a história da androposofia, da presença do Steiner na pedagogia, etc., eu sempre peço, tento sugerir pra pessoa que ela faça algumas aulas de ouvinte, né? Porque, assim, essa conversa, né? Esse tipo de qualidade de conversa, né? Esse tipo de qualidade de pergunta, etc., é o que nos representa, né? O que nos apresenta pro mundo, né? Então, assim, de novo, agradeço a Clara, a Erika e o Wagner, né? Pedir pro Wagner falar, então, como foi a trajetória dele até chegar aqui. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Wagner, eu tô no terceiro semestre aqui da graduação. Eu tenho 31 anos e eu acredito que, na verdade, o processo pra começar a estudar aqui na faculdade, teve várias pessoas da minha família que contribuíram bastante pra, primeiro, pra descobrir que a faculdade tava sendo realizada e, efetivamente, poder visitar a instituição numa visita monitorada, inclusive pela dona Melanie, que foi muito acolhedora essa visita e foi bem decisiva pra descobrir que eu poderia ter essa oportunidade. Eu acredito que, quando eu comecei a pensar nessa graduação, eu comecei a pensar na pedagogia, na verdade, ela foi remediando sempre a vários impulsos que eu tinha durante a minha trajetória na escola e vários trabalhos que eu já tinha realizado em áreas diferentes da educação. Porque essa minha vontade, ela sempre voltava de cursar algo na educação, mas eu nunca tinha, talvez, como a Érica também, nunca tinha pensado exatamente na pedagogia. Eu já tentei estudar várias coisas, eu cheguei a fazer uma licença, cheguei a iniciar uma licenciatura na Unifesp de ciências e, por questões pessoais, eu não concluí e eu acredito que também contemplo o que a Clara falou bastante dessa questão, dessa visão da educação, que muitas vezes predomina em muitas instituições sobre o ensino, esse olhar mais mecanicista. e quando eu conheci, na verdade, fui conhecendo o que era antroposofia, o que era essa pedagogia, eu tive contato com a Associação Comunitária Monte Azul, que eu levo meu filho no ambulatório de lá para ser acompanhado pelo pediatra e eu comecei a estar nesse universo e comecei a encontrar várias coisas das quais me chamavam muita atenção e começou a me cativar cada vez mais sempre desse acolhimento, o que sempre me chamava muita atenção era esse acolhimento que realmente não é tão presente em outras instituições. E quando eu fui visitar a faculdade a primeira vez, eu lembro que primeiro foi a minha esposa que foi visitar, e no dia que ela visitou, ela só começou, ela disse que só lembrava de mim, ela só lembrava de mim, só lembrava de mim, e falava assim, nossa, esse lugar aqui tem a sua cara, e eu falei, onde eu vou visitar? E quando eu visitei, realmente, não tive dúvida, assim, mas a dúvida era, será que eu consigo fazer isso? Será que vai dar certo? E em 2009, no final de 2008, eu percebi o vestibular e é um vestibular totalmente diferente também, algo que me chamou muita atenção, mas foi um vestibular que foi com dinâmicas, teve uma presença muito bacana de todo mundo, e por motivos pessoais, eu tranquei a matrícula em 2019, e quando foi no final de 2019, eu recebi um e-mail da Vanessa, um e-mail muito, assim, que me deixou muito surpreso, do qual eu poderia voltar em 2020, porque eu já estava com o plano de fazer um novo vestibular e poder voltar. E eu confesso que deu uma indecisão muito grande, porque eu fiquei com receio de voltar a ter algumas questões que me possibilitariam, e eu decidi voltar, e foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque tanto na minha visita, quanto no vestibular, quanto na abertura dessa matrícula que estava trancada, acho que tudo foi marcado para mim com muito acolhimento e muita tranquilidade em todos os processos, e isso para mim é um diferencial muito grande, porque eu sempre me senti muito bem em tudo que eu já fiz na faculdade, tanto administrativamente quanto no conselho, eu acho que isso para mim, até agora, foi o que mais marcou, e outras coisas também, que provavelmente eu vou falar mais para frente. Mas foi isso. Obrigado, Wagner. Agora, assim, eu vou apresentar brevemente a concepção da faculdade, depois a gente vai conversar entre nós, assim, para que a gente consiga mostrar para vocês, agora, então, eles chegaram, o roteirinho que a gente pensou foi isso, então eles chegaram na faculdade, cada um vindos de realidades diferentes, por caminhos diferentes, etc., e agora, daqui a pouco, a gente vai pedir para que eles falem, então, um pouco, agora, eles estão na faculdade, e como está sendo isso, e, principalmente, nessa realidade que eles viveram com bastante intensidade, que é a realidade do momento remoto. Bom, eu vou tomar como gancho dessa fala, já, o que o Wagner falou a respeito do processo seletivo. Nosso processo seletivo está aberto, é possível agendá-lo, lá no site da faculdade rudolfsteiner.com.br, você pode, então, acessar o processo seletivo. Nós estamos falando da graduação, né? Mas a faculdade rudolfsteiner, ela possui cursos de graduação e de pós-graduação também. Então, visitando o site, você vai entrar em contato com tudo aquilo que nós oferecemos, cursos livres, grupos de estudos, assim por diante. Bom, o Wagner, ele demonstra, ele fala, quando ele diz sobre o processo seletivo, ele fala a respeito de um processo seletivo diferente, com dinâmica, né? E ele usa o termo tranquilidade, né? Assim, a concepção de educação que se manifesta no nosso processo seletivo, ela aposta na possibilidade de que o aluno, no processo de formação dele da faculdade, encontre, de fato, a vocação para a educação. Isso é um elemento que o tempo todo circula em torno das nossas práticas. E o processo seletivo, ele é também, obviamente, para que nós selecionemos as pessoas que nos procuram, apreciemos os repertórios de leitura escrita, de raciocínio lógico, de sensibilidade artística que as pessoas têm. Mas, de alguma maneira, também, o processo seletivo, ele é muito útil para que nós mostremos para as pessoas um pouco do nosso diferencial, um pouco das nossas qualidades, um pouco de como que a gente, o que a gente valoriza para um pretendente a educador. E, basicamente, o nosso processo seletivo, ele é dividido em dois grandes grupos. Então, dois grandes momentos. O primeiro momento é o momento de uma dinâmica de colaboração entre os candidatos para que ali emerja algum tipo de expressão artística. Então, cada ano a gente tenta uma dinâmica diferente, cada ano a gente tenta um elemento diferente, mas sempre imaginando isso. Então, nos interessa muito a capacidade de convivência social e também o olhar para esse campo da criatividade, esse campo da sensibilidade, esse campo da arte. E o segundo elemento do nosso processo seletivo é já, então, uma redação, uma prova de leitura escrita, em que a gente dispara, apresenta um disparador baseado, texto baseado em algum pedagogo, algum pensador da educação, algum filósofo, algum nome do mundo contemporâneo, que tem uma reflexão ali, dois, três parágrafos, uma reflexão a respeito de um elemento da relação da contemporaneidade com o ato educativo, e depois a gente espera que a pessoa desenvolva um pouco nesse campo. E depois, uma apreciação sobre o raciocínio lógico-matemático, que é, vamos dizer assim, obviamente os rudimentos, não é exatamente o conteúdo da matemática, mas, assim, questões para que a pessoa possa expressar a capacidade dela de pensar nesse âmbito aí, mais de uma abstração matemática, que é o que ela vai fazer quando ela receber o diploma dela, é com o que ela vai se deparar no momento da prática profissional. Bom, a faculdade Rudolf Steiner, ela herdeira de muitos anos, desde a década de 70, de formação de professores, nesse modelo, nesse modo de realizar o ato educativo, que ficou conhecido com o nome de Pedagogia Waldorf. A Pedagogia Waldorf, ela tem origem na filosofia de Rudolf Steiner. Steiner é um autor alemão, austríaco, perdão, do final do século XIX, e a obra que nos permite conversar com vocês rapidamente a respeito de onde se apoia o nosso projeto pedagógico, Filosofia da Liberdade, o Steiner ali imagina a possibilidade de que o homem livre é aquele que age conforme o amor à própria ação, e encontra um sentido profundo da sua própria humanidade nesse processo de realização, de justificação do motivo da sua ação na própria ação. De alguma maneira, isso que nós imaginamos, que seria interessante que um pedagogo estivesse diante dos seus alunos, que ele tivesse consciência do processo de desenvolvimento daquele ser, do processo de relações afetivas e sociais daquele ser, mas que ele fosse capaz de ter um olhar amoroso, profundo, daquela realidade, e nesse processo de encontro, produzisse um ambiente capaz de fazer com que emergisse esse ser livre em latência, que é aquilo que o Steiner, em toda a sua obra, propõe como a essência do próprio humano. Então, em linhas gerais, essa seria a filosofia que justificaria o nosso processo pedagógico. E isso, portanto, na graduação, isso se expressa na nossa matriz curricular. Nós temos três grandes conjuntos de disciplinas, disciplinas, um conjunto de disciplinas ligados mais à área que nós enunciamos como a área do autoconhecimento, então disciplinas no campo das artes, então artes do movimento, artes plástico-pictóricas, arte da linguagem, arte do canto, da música, da musicalidade, então o primeiro campo. O segundo campo, das epistemologias, filosofia da educação, história da educação, psicologia da educação, etc. E o terceiro campo, o campo das metodologias, em que a gente tem um olhar bastante cuidadoso, acurado, sério, no sentido de como que esse jogo entre aquilo que é concepção de mundo, aquilo que é concepção de humano, aquilo que é reconhecimento em si mesmo, dessa sensibilidade criativa, artística, etc., o que é isso no embate com o ser real, um ser que grita e corre e desobedece e faz bagunça e protesta e ao mesmo tempo abraça e etc. Então, esse seria o nosso terceiro campo, portanto. Então, inclusive, o nosso trabalho de conclusão de curso, ele, de alguma maneira, ele exige, ele é montado para que esses três âmbitos se torne, então, uma ação de um aluno, estagiário, professor, assistente de professor, etc., pesquisador, pesquisador do mundo, pesquisador do mundo, de como que o mundo se manifesta em si mesmo. Então, de alguma maneira, isso justifica a nossa existência. Então, como eu falei, a pedagogia Valdo fez uma pedagogia centenária, ela chegou no Brasil no ano de 1954 e, como necessidade, as primeiras famílias que chegaram da Alemanha, como necessidade delas, que elas queriam que existisse esse tipo de educação para os seus filhos, então, elas criaram o curso de formação de professores Valdo na década de 70. Para que, então, primeiro eles importaram livros, eles importaram professores, etc., e lá na década de 70, então, forma-se o curso de formação de professores Valdo. O primeiro curso de formação de professores Valdo, ele está sediado na Escola Waldorf Rudolfsteiner de São Paulo, aqui no Alto da Boa Vista, em São Paulo. A sede onde nasceu também a Faculdade Rudolfsteiner. Há um projeto de uma nova sede, mas, por enquanto, nós estamos abrigados lá na Escola Waldorf Rudolfsteiner. E aí, assim, do mesmo jeito que a esposa do Wagner se encantou, acho que com o ambiente, etc., com a acolhida da Damela, da Vanessa, etc., eu acho que também o lugar onde nós estamos, a gente não está falando porque nós estamos no online, mas o lugar onde nós estamos também é algo que nos dá muito orgulho, porque também, assim, é a primeira... A Escola Waldorf Rudolfsteiner, ela é a primeira Escola Waldorf no Brasil, a principal Escola Waldorf na América Latina, e a Faculdade Rudolfsteiner é a primeira, é a única faculdade de graduação inspirada no pensamento do Rudolfsteiner. Esses cursos de formação de professores existem pelo mundo inteiro, mas quando nós criamos uma Faculdade de Pedagogia, que forma pedagogos, pessoas que têm a documentação para atuar em escolas públicas particulares, prestar concurso, atuar como pedagogos no campo educacional, no campo empresarial, assim por diante. Então, nós temos esse olhar para todos esses campos. Do mesmo jeito que isso, nós também credenciamos o nosso curso de formação de professores com pós-graduação, com uma especialização. Então, assim, esse é o quarto ano da nossa faculdade, esse ano a gente forma a primeira turma, teremos uma turma agora, dia 22 de fevereiro, estamos muito emocionados e ansiosos para receber essa turma nova, porque é uma renovação e nós já estamos, aos poucos, dentro dos protocolos, evidentemente, entrando num momento de uma educação híbrida. Então, as turmas vão, pelo menos uma vez por semana, à faculdade e, ao mesmo tempo, o Zoom continua ligado, então continua esse processo online, mas, então, conforme as autoridades sanitárias vão, então, nos orientando, nós vamos também, então, abrindo para esse momento presencial. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu gostaria de dizer e eu queria devolver, então, agora para os três, agora, assim, sem uma ordem, etc., que um de vocês falasse, como que, assim, como que essa faculdade, agora vocês chegaram nela e estão convivendo com os colegas e tomando contato com os conteúdos, como que esse projeto todo aí que eu falei, e que se tivesse tempo eu falaria bem mais, como que esse processo todo reverbera em vocês, vocês acham que isso tem alguma autenticidade, etc., e tal? O que vocês falariam do contato de vocês com as disciplinas, com os professores e com os colegas? Quem vai? Quem for é quem tirar o microfone primeiro, vai. Eu ia falar, vocês querem falar, podem falar, mas eu posso falar agora. Pode falar. Eu estava pensando justamente nisso que o senhor falou e até antes da live acontecer, eu estava até conversando com a Clara sobre isso e uma das coisas que eu falei sobre acolhimento e a outra coisa que mais me chamou a atenção é o olhar. E assim, acho que desde o primeiro dia de aula a gente é convidado a olhar de uma forma diferente, a observar de uma forma diferente. E aí, observar o quê? Observar a criança, observar esse processo da educação e, consequentemente, a gente olha para a gente quando era criança. Então, tem vários trabalhos que a gente acaba sendo pedido para tentar relembrar esses momentos que a gente, quando era pequeno e isso faz algo que torna aquele momento algo que é vivo de novo, que a memória não tem data, ela volta para aquele momento e então ela é vivida de novo. Então, essa construção desse olhar, ela é, em todas as disciplinas que eu percebo, a gente é sempre lembrado e é sempre questionado sobre isso, porque a infância realmente é um momento único, um momento que não volta e esse processo desse pilar, na realidade, da infância, para mim, eu acho que é um dos momentos mais importantes de colocar em prática essa vivência de realmente observar uma criança se desenvolvendo e crescendo. Eu acho que faz muito vivo o que o senhor disse e a importância disso, porque esse observar ele vai sendo afinado e vai sendo construído para que a gente possa, de fato, observar os fenômenos que acontecem ali que são muitos. Era isso. Para quem conhece, o Steiner está inspirado no pensador Goethe, literato, filósofo, grande homem da cultura alemã, Goethe. E o Goethe ele sugere que para se acessar à essência do humano, à essência do mundo, é necessário um olhar contemplativo. Esse é o termo que ele usa. E aí, quando o Wagner falou isso, me inspirou a lembrar isso. Clarita, fala um pouquinho sobre a atuação do centro acadêmico, porque para a gente é uma pedra de toque bem importante. Os alunos têm um papel ativo no processo deles próprios, falarem, cada turma tem um tutor. Eu sou tutor de um, a professora Melanie é tutora da outra. Eu herdei da Melanie a coordenação e isso já acontecia. A gente imagina que um aluno engajado, ele propõe e assume, se responsabiliza pela proposição. Quer que você falasse um pouco sobre esse âmbito do centro acadêmico, da atuação dos alunos ou de outra coisa qualquer que você quiser também. Posso falar, claro. No centro acadêmico, no centro acadêmico eu sou tesoureira, sou uma das diretoras e o centro acadêmico ele foi fundado por alunos da primeira turma que se forma este ano. É a promotora de justiça daqui de Araraquara. Estou tentando mutar, Aline. Espera aí. Aline, tenta mutar seu microfone. Ah, está mutado. Mudou. Vai, manda a bola. É a Ana lá do Arrito. Isso. Então, uma coisa que eu fico pensando assim do centro acadêmico, a gente ter formado esse espaço, essa voz dos alunos, eu acho que tem muito a ver pelo tanto de voz que a gente tem na faculdade. Uma coisa que eu queria falar também, é essa questão das aulas, como a gente constrói as coisas juntos, os conteúdos, eles não são simplesmente expostos e a gente simplesmente lê os textos e responde perguntas, a gente replete junto, conversa junto e produz coisas juntos a partir das coisas que os professores trazem e as coisas que a gente traz também estimula, as coisas que os professores vão trazer para a gente. então tem essa troca e o centro acadêmico vem dessa autonomia que a gente se sente muito livre assim, essa filosofia da liberdade. Então, no centro acadêmico a gente tem algumas coisas que acontecem e nós temos algumas comissões, a gente tem a comissão de ação social e a gente faz uma parceria com a comissão de eventos, porque nos eventos que a gente promove a gente busca aproveitar e fazer ações sociais, a gente ações que beneficiamos a Associação Comunitária do Pequeno Príncipe, a Peinha também, o Centro de Adolescentes, Centro de Crianças e Adolescentes da Peinha. Então, esse viés também é muito importante, acho que está muito ligado com os nossos propósitos dentro da faculdade e muito inspirador a gente se encontrar num lugar cheio de pessoas que estão querendo fazer diferença, que estão querendo fazer as coisas por amor mesmo, a gente brinca, nós não estamos aqui pelo dinheiro, a gente quer fazer diferença, a gente quer construir um mundo melhor, por mais que seja um chabão, mas a gente está afim de aprender a ensinar e a construir juntos. Isso não está combinado, viu, Erika? Mas olha que o Wagner falou de dentro da sala de aula, a Clara falou entre as turmas e aí, eu acho que a tua praia é esse aspecto mais social, aquele evento maravilhoso sobre educação humanizadora que você fez, inclusive a gente faz parte, fala um pouco disso aí que eu acho bem bonito, a planetária, etc, manda ver. Bom, primeiro que eu me sinto muito contemplada por tudo que já foi dito, eu só assino embaixo e sim, né, logo no começo do primeiro semestre eu fui eleita como representante do colegiado dentro da faculdade e aí logo após assim eu comecei a ter um movimento de olhar mais macro, com isso eu acabei entrando na sessão de jovens que é o movimento dos jovens dentro da antroposofia, a sessão de jovens do Brasil e dentro da sessão teve um outro canal para planetária que é um periódico semestral que a gente traz assim diversos assuntos relacionados à antroposofia e a gente tenta ali intercalar com alguma influência planetária então tem ali um, né, cada edição vai ter um planeta regente vamos dizer assim não é astrologia mas é muito legal porque tem todo ali um embasamento dos estudos do próprio Steiner com as influências planetárias que é maravilhoso e aí com essa pontezinha a sessão de jovens fez uma parceria com um movimento que se chama o movimento da educação humanizadora que foi uma ideia da dona Uther Kramer que é assim um nome muito conhecido do meio antroposófico inclusive ela é a fundadora da associação Monte Azul é onde o Wagner leva lá o filhinho dele então está tudo ali interligado e dentro desse movimento criou-se assim laços e alianças de diversas instituições uma delas é a faculdade tem o Instituto Olinto Marques tem a Federação de Escolas Valdorf tem a Escola Manacá que é uma escola Valdorf também a dona Uti está lá levando esse movimento e tem algumas outras parcerias que obviamente eu vou esquecer com a pedagogia de emergência então é bem legal porque é um grupo muito completo para falar exatamente sobre a educação humanizadora sobre como que é esse processo do desenvolvimento humano do próprio indivíduo e claro da criança do adolescente e do jovem então é muito legal fazer parte desse movimento porque eu me sinto assim sempre quando vou falar sobre algum assunto ou algum assunto é abordado eu me sinto assim nossa mas eu estou vivenciando isso no curso nossa eu li isso eu vi isso o professor mandou então isso é muito legal essa faculdade assim sem sombra de dúvidas é muito completa eu queria também aproveitar um ganchinho para falar da nossa experiência do EAD que a gente teve um pouquinho do presencial e a gente já começou para o EAD de cara sim foi muito assustador porque eu falei nossa EAD como assim eu gosto do corpo a corpo ali né e foi fantástico assim ver todo o empenho dos professores teve professores assim que tiveram que fazer nossa uma dedicação imensa a aprender a mexer em uma ferramenta como um computador ou alguns programas que são mais difíceis mais elaborados e assim eles fizeram com maestria então trouxeram todo um conteúdo pra gente nossa horas e horas que eles ficavam na frente do computador pra selecionar um texto fazer uma síntese e fora as atividades mais artísticas que a gente tem né que aí era assim era aquele momento mais esperado ficava esperando né a gente tem uma aula de música com a nossa professora Tarita de Souza que ela é fantástica e no começo da aula ela dava um alongamento pra gente com uma colher de pau eu agora fico com a colher de pau do lado da cama é ótimo porque aí você vai solta a musculatura então assim isso foi fantástico o EAD assim nunca achei que seria tão bom então a faculdade realmente assim me levou a ter um desenvolvimento meu mesmo autoeducativo não só para um olhar pedagógico vamos dizer eu digo assim para um olhar mais amplo mesmo da vida como indivíduo fantástico é obrigado então assim eu vou agora abrir pra quem tá aqui né conforme eu combinei algumas pessoas chegaram depois eu vou abrir pra quem tá aqui pra perguntas gerais etc e quando der 5 horas a gente acaba a gravação eu vou agradecer demais os alunos os alunos vão ajudar a responder né as perguntas mas quando der 5 horas então os alunos podem ir embora eu paro a gravação e fico conversando com o pessoal que tá aqui o tempo que quiser tá bom só falar de mim 3 palavras né eu sou doutor em educação pela USP né e desde 2006 eu tô nessa lida né de mestrado etc meu trabalho de pós-graduação não é exatamente em Steiner né é numa relação né numa crítica à educação científica mas não especificamente em Steiner né eu tenho 30 anos de magistério né em educação básica mas assim é depois de tudo isso que eles falaram né uma outra coisa né que é o nosso lado né que talvez explique isso que a Erika falou a nossa capacidade de querer que aconteça né mesmo num ambiente vamos dizer assim difícil como é o ambiente online é que a gente também conseguiu criar um ambiente acadêmico né então assim a gente tem grupos de estudos né nós estamos já editamos o segundo periódico científico né com artigos de demanda contínua dossiês etc e tal né e assim toda semana nos reunimos né pra ler a obra do Steiner conversar sobre filosofia conversar sobre história e tudo que aparece né nas obras do Steiner né e se vocês se interessam por isso entrem no site entrem em contato né a nossa proposta é ler cronologicamente da primeira a último livro do Steiner né o Steiner tem uma obra de mais de 500 e tantos livros né os G.A.s né em alemão obras completas nós vamos ler do primeiro ao 28º né a Érica e a Clara fazem parte de um que está no segundo a professora Melanie um que está no nono né e a gente tem um outro grupo que está no quinto e um outro grupo que está no primeiro e agora em março a gente começa um outro grupo a partir do primeiro também está aberto para todo mundo o Wagner está no de um no do um né Wagner isso também então assim é um ambiente acadêmico também nesse âmbito né os webinários etc expressam isso então agora eu vou abrir para as perguntas em geral Melanie sei que gostaria de falar algumas palavrinhas obrigada Marcelo eu estou é gostando de escutar os jovens porque eu acho que eles é que trazem a vida e o que acontece dentro da da faculdade eles é que podem relatar o que de fato a gente tem vivido né nesse âmbito mas eu acho que é um dos grandes objetivos que a gente tem e que pelo menos é o ideal que me norteia todo dia a pensar e a trabalhar na graduação é esse desejo de trazer esse diferencial para a educação no Brasil né eu acho que nós somos muito movidos por esse desejo de poder trazer essa formação de um docente engajado para transformar a educação no nosso país tanto se fala né todos os governantes falam educação mas pouco se faz e eu acho que aqui na faculdade existe essa esse desejo esse intento essa ação realmente acontecendo em querer mudar trazer uma proposta melhor para a educação né e às vezes eu me pergunto onde estão as pessoas que vão assumir esse papel né temos tão poucos educadores tão poucas pessoas que querem se envolver onde elas estão e eu acho que a gente está querendo buscar que as pessoas se envolvam com isso porque é o melhor bem da humanidade é a educação da próxima geração que vem para aí que a gente quer que ela seja bem preparada para lidar com a vida e com os desafios dessa nossa vida que não são poucos mas vou me calar porque eu acho que podem haver perguntas e os jovens são os melhores aqui presentes que podem responder obrigada gente obrigado Melanie tem uma pergunta da Juliana você prefere falar ao vivo ou você quer que eu leia o chat Juliana Oi gente boa tarde tudo bem eu não estou conseguindo ligar minha câmera agora mas queria primeiro queria agradecer pela apresentação muito legal ouvir as pessoas que fazem parte dessa dessa faculdade e então eu queria saber se vocês promovem algum debate comparando a linha pedagógica de Rudolf Steiner com as outras tendências brasileiras pedagógicas se vocês fazem algum tipo de comparação não para eu não digo assim para criticar as outras linhas mas mais para se situar mesmo no nosso contexto então não sei o que vocês pensam disso se pudessem comentar um pouquinho agradeceria muito obrigado você levantou a bola perfeita melhor do que se tivesse combinado mas eu acho que eu prefiro deixar os alunos responderem como funciona isso para eles na compreensão deles e aí eu posso falar do projeto se for o caso posso falar? então Juliana porque o nosso curso não é de pedagogia Waldorf na verdade o nosso curso é um curso Waldorf de pedagogia então é um curso que é baseado na antroposofia e a gente vê todas as linhas pedagógicas a gente vai estudar Paulo Freire a gente estuda Vigorski Piaget Reggio Emília Montessori a gente vai ver tudo isso e a gente vai ver Rudolf Steiner a gente vai ver pedagogia Waldorf também e nas disciplinas com certeza é muito legal muitas disciplinas a gente estuda um teórico um epistemólogo e um filósofo até que no final a gente vai e estuda como que a antroposofia como que o Steiner como o Goethe também como que esses autores pensam sobre aqueles assuntos todos que a gente já estudou e já pensou e a gente por exemplo eu gosto muito de participar do grupo de estudos que o Marcelo estudou agora há pouco porque aí eu vou estudando o Steiner enquanto eu já estou estudando outros então eu sozinha já vou fazendo minhas associações minhas comparações eu penso nossa isso aqui que a G faz é parecido com esse pensamento né do Steiner isso combina isso diverge então é bem legal se vocês dois quiserem falar vocês abram o microfone vai manda a Vérica quer falar? manda a Vérica sim é isso tem assim tem muita gente que às vezes fala nossa mas eu queria fazer essa faculdade valda aí eu falo não é uma graduação em pedagogia que permeia ali bem por cima alguns pontos da antroposofia né mas assim é completaço né por conta disso a gente acaba tendo alguns privilégios alguns privilégios né como por exemplo o semestre passado a gente teve uma disciplina que se chamava fenomenologia de Goethe então assim a gente não conhecia né mas tem todo um propósito e que ele casa com qualquer tipo de pedagogia também né não está direcionado só com a pedagogia valda então é bem bacana porque toda bagagem que a gente tem a gente pode levar com a gente mesmo né uma graduação em pedagogia um tanto mais completa por conta desse desse aparato é tem um aluno o Michael vou falar do Michael é em algum momento né assim veio essa pergunta na sala de aula eu acho que ficou ressoando na minha cabeça assim é o Steiner ele tem um conhecimento assim ele propõe ele se propõe a um conhecimento profundo do humano né é e para tanto né no campo da educação é necessário é falar com propriedade sobre o ato educativo eu acho que é isso né inserir o Steiner na corrente de pensamento pedagógico moderno né sociológico psicológico etc né porque obviamente esse tipo de pensamento né inspirado principalmente no Goethe ficou fora da academia né então colocá-lo na academia assim não é nem é em diálogo com os outros mas assim não é nem em diálogo com os outros né em simbiose com os outros talvez um pouco por aí podemos passar Wagner mas alguém tem mais uma pergunta se não tiver o Wagner pode falar desse assunto ou a professora Melanie tá com o microfone querendo falar eu tenho gente eu tenho uma pergunta eu em relação a a questão de de como seria a faculdade eu queria saber o seguinte né você acabou de falar que não a faculdade de pedagogia Waldorf é uma faculdade Waldorf de pedagogia que tem essa diferença acho que seria completo mas no caso eu meu interesse é por trabalhar com a pedagogia Waldorf eu precisaria depois fazer um curso de formação em pedagogia Waldorf para poder fazer isso além da faculdade de pedagogia como seria com as outras faculdades de pedagogia ou não estaria já plenamente qualificada e eu queria perguntar também se é passado o contexto de pandemia e tal se existe a possibilidade de ter um curso EAD fixo né porque não sei se meu sotaque me denuncia mas eu sou do Rio de Janeiro passar a bola para a nossa diretora que ela tem mais condição de responder isso Oi Maia Irã então a graduação justamente é para esse público amplo para esse nosso Brasil para qualquer escola qualquer lugar da penitenciária ao hospital à escola ao serviço público privado e etc e tal com o nosso diferencial com esse diferencial humanizador e transformador a pedagogia Waldorf ela é cultivada dentro da faculdade de Rudolf Steiner no âmbito da pós-graduação então é lá que nós trabalhamos os cursos vinculados especificamente à pedagogia Waldorf e para se tornar um pedagogo alguém que pode dar aula numa escola Waldorf precisaria se fazer esse segundo esse âmbito da pós-graduação tem um curso de extensão que se chama fundamentos da antroposofia e da pedagogia Waldorf é um ano de fundamentação e depois pode-se trabalhar se escolher ainda a especialização em ensino infantil ou fundamental também existe o ensino médio que também é um outro curso paralelo então é ali que a gente vai para a especialização do professor Waldorf e para isso já precisa-se ter um diploma de ensino superiores preferencialmente pedagogo ou alguma licenciatura por enquanto os cursos estão em formato online ou híbrido dependendo da turma e o Fundamentos vai ter justamente um curso online mas com duas semanas de imersão uma em julho e uma em janeiro então durante o ano é online mas tem duas imersões de uma semana inteira em janeiro e julho e no site dá para você ter mais informações eu vou pôr no chat o site para você depois dar uma olhadinha tá obrigado Melanie e é claro que se você tiver alguma licenciatura não precisa passar pela graduação uma licenciatura ou mesmo uma graduação você pode ir direto para o curso de especialização mais alguém com alguma pergunta se não tem mais ninguém eu vou fazer o seguinte eu vou agradecer a todo mundo né agradecer aos três vou ficar agradecendo e agradecendo enquanto o curso existir e toda vez que tiver outra dessa vocês vocês primeiros serem convidados com certeza é assim muito obrigado se vocês de fato mostraram né o que é a nossa cara minha ideia era dar mais a voz a vocês mesmo vocês vão entrar agora em aula daqui a pouco às seis da tarde e aí eu vou desligar a gravação então é esse conteúdo que vai para o nosso YouTube mas eu vou ficar no ar aqui para se mais alguém que está no Zoom e não fez nenhuma pergunta quiser saber outros detalhes tá bom muito obrigado Clara Wagner Érica Melanie e a Vanessa eu acho que é a nossa Vanessa né ela está está desligada mas é ela está com a câmera desligada mas é ela tá bom muito obrigado tchau tchau Obrigada Marcelo Bye Tchau Tchau Tchau